Ficou assim. Ficou assim. Põe cerveja no meu copo, seu gastão. Vamos fazer. Vai cair, Sô Zé! Põe cerveja no meu copo, seu gastão. Põe cerveja no meu copo, seu gastão. Põe cerveja no meu copo, seu gastão. Vem, ou não é bebida pra mim não. Põe cerveja no meu copo, seu gastão. 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 Hoje de manhã quando eu desço a ladeira A nega pensa que eu vou trabalhar Eu boto meu baralho no bolso, meu cachecão no pescoço E vou pra barão de malar Eu boto meu baralho no bolso, meu cachecão no pescoço E vou pra barão de malar Trabalhar, trabalhar, trabalhar pra quê? Se eu trabalho amanhã eu vou morrer Trabalhar, trabalhar, trabalhar pra quê? Se eu trabalho amanhã eu vou morrer Juraram de me matar na porta de um cabalé Juraram de me matar na porta de um cabalé Eu mando de me ahnhe noite, não mata porque não quero Eu mando de me ahnhe noite, não mata porque não quero Sou eu que durmo cedo, sou eu que eu morro bem Sou eu que durmo cedo, sou eu que eu morro bem Não tem medo ta confetá-la Não tem medo ta confetá-la Não tem medo ta confetá-la tentou morrer Já morreu mesmo Correu já era, não tem jeito, né? Morreu já morreu, dá medo... Foi morrer umas vezes de hoje Umas vezes já morreu Umas vezes já morreu Você, sua cartola está furada Comprou-teu-se no meio da encruzilhada Você, sua cartola está furada Comprou-teu-se no meio da encruzilhada Não quero ver, não quero ver dinheiro Só que você, sua cartola está furada Não quero ver, não quero ver dinheiro Só que você, sua cartola está furada Ô senhor Batutinha, tô duro, me dá um dinheirão É tudo duro, senhor Batutinha, tô duro, me dá um dinheirão Sai, sai da chaceiro, eu bebo é com meu dinheirão Sai, sai da chaceiro, eu bebo é com meu dinheirão Ô senhor Batutinha, tô duro, me dá um dinheirão Ô senhor Batutinha, tô duro, me dá um dinheirão Sai, sai da chaceiro, eu bebo é com meu dinheirão Sai, sai da chaceiro, eu bebo é com meu dinheirão Não tem mais que beber você mesmo Se você, sua cabeça não me dá um dinheirão Sem beber não vou no samba, hein Sem beber não vou samba, hein Sem beber não vou samba, hein Sem beber não vou no samba, hein Sem beber não vou samba, hein Mas se eu for, tem que ter mulher Mas se eu for, vou levar mulher Vou levar, amor, tem muita enganagem Eita Eita, eita, buraco Bota no copo que a caneca tá furada Seu tempo linda não bebeu nada Bota no copo que a caneca tá furada Seu tempo linda não bebeu nada Ele não sabe o que, eu não sei porquê Ó, olha quem mandou, você não é bebê Ele não sabe o que, eu não sei porquê Ó, olha quem mandou, você não é bebê Bota no copo que a caneca tá furada Seu tempo linda não bebeu nada Bota no copo que a caneca tá furada Seu tempo linda não bebeu nada Seu tempo linda não bebeu nada Seu tempo linda não bebeu nada Ele tá bebê, eu não sei porquê Olha quem mandou, você não é bebê Ele tá bebê, eu não sei porquê Olha quem mandou, você não é bebê Olha quem mandou, você não é bebê Comi a fita amarela, comi o chapéu de bar Comi a fita amarela, malandro trouxe um recado Mas eu não digo pra ela, malandro trouxe um recado Mas eu não digo pra ela, comi o chapéu de bar Comi a fita amarela, comi o chapéu de bar Comi a fita amarela, malandro trouxe um recado Mas eu não digo pra ela, malandro trouxe um recado Mas eu não digo pra ela Eu vou subir a bolina Só para ver o que tem lá em cima Eu vou subir a bolina Mas eu só vai abrir o que tem lá em cima Lá tem mulher bonita pra se namorar Tem sim, é lá que o coro com ele vive Lá tem mulher bonita pra se namorar Tem sim, é lá que o coro com ele vive Quem quiser me ver cantar, me prenda na gaiola Quem quiser me ver cantar, me prenda na gaiola Me derra, papelo beco bebede de hora em hora Me derra, papelo bebe ou cerveja de hora em hora Quem é você, vai deitar na minha cama Quem é você, vai deitar na minha cama Papai caio com ele vive E vivendo perigou E vivendo perigou Papai caio com ele vive E vivendo perigou E vivendo perigou E vivendo perigou Mas lá de novo Pois a polícia vai me prender Mas lá de novo Ano novo que come sem trabalhar, pois a polícia vai lhe prender. Eu tenho um sentimento profundo, se a polícia lhe prender, eu serei um vagabundo. Eu tenho um sentimento profundo, se a polícia lhe prender, eu serei um vagabundo. Depilita ganhou uma garrafa de marapas, levou na capela pro padre Bensigreiro. Perguntou, sou cristão, na matina do padre tem dendê, tem dendê. Perguntou, sou cristão, na matina do padre tem dendê, tem dendê. Perguntou, sou cristão, na matina do padre tem dendê. Na hora, na hora também, né? O vovô está cutucando aí já, né? Moça, você vai comigo? Aonde? Vai não? Até do lado de lá. Eu fico do outro lado, você torna a voltar. Moça, você vai comigo? Até do lado de lá. Eu fico do outro lado, você torna a voltar. É bom, Moça, você pode. Eu não venho cá, não. Eu não venho cá, vocês estão me filmando. O senhor vem? Mas café... Moça, porque eu tô vencendo, porque ninguém quer pra cá. Eu não vou vencer, ninguém quer pra cá. O senhor vai e volta a hora que quer. Nós vai e nós volta mais não, mãe. Tô doido? Ganhei um carro de lenha pra cozinhar meu gambá. Ganhei um carro de lenha pra cozinhar meu gambá. A lenha já se acabou, a gambá tá pra cozinhar. A lenha já se acabou, a gambá tá pra cozinhar. Como de milha não tem. Como de milha não tem. Como de milha não tem. Como de milha não há. Procurso de lenha pra cozinhar é difícil de se encontrar. Procurso de lenha pra cozinhar é difícil de se encontrar. Eu estava preso no xadrez Quando veio a certeza que era de um homem sem ver Eu dei um pouco e quase desmariei A aldeira negra que lanta bem Todos os dias ela ia me visitar Botava a boquinha na grade para me beijar Todos os dias ela ia me visitar Botava a boquinha na grade para me beijar Eu dei um pouco e quase desmariei Eu não gostaria que a certeza que era de um homem Todos os dias ela ia me visitar Botava a boquinha na grade para me beijar Pois é, quando for para a lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Pois é, quando for para a lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Pois é, faça tudo o que quiser Pois é, só não maltrate o coração dessa mulher Pois é, faça tudo o que quiser Pois é, só não maltrate o coração dessa mulher Pois é Pois é, quando for para a lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Pois é, quando for para a lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Pois é, faça tudo o que quiser Pois é, só não maltrate o coração dessa mulher Pois é, faça tudo o que quiser Pois é, só não maltrate o coração dessa mulher O que é a música? POR RELACO Malandro, malandro é amigo meu Cê bebe espuma e fuma com oi Oi malandro, malandro é amigo meu Cê bebe espuma e bumbum com... Cê bebe espuma e fuma com oi POR RELACO Acesse. Pode ficar aí, Sô Zé, a gente vai embora, pode ficar na terra aí. Eu dou bom dia pra quem é de bom dia, sou meu cavalo, eu cobro na espora, eu e o Zé Pilitra vou voltar pra boemia. Sou meu cavalo, eu cobro na espora, eu e o Zé Pilitra vai mudar pra boia. Onde quem tá me chamando, o cavalo já me chamou. Onde quem tá me chamando, o cavalo já me chamou. Onde quem tá me chamando, o cavalo já me chamou. Onde quem tá me chamando, o cavalo já me chamou. Onde quem tá me chamando, o cavalo já me chamou. Onde quem tá me chamando, o cavalo já me chamou. Onde quem tá me chamando, o cavalo já me chamou. Porque Zé Pilitra morreu. O morro de Santa Teresa está de luto. Porque Zé Pilitra morreu. Ele chorava por uma mulher que não lhe amava. Ele chorava por uma mulher que não lhe amava. Bravo, senhor bravo, seu Zé Pilitra chegou. Bravo, senhor bravo, seu Zé Pilitra chegou. Ele matou o pai, matou mãe, matou patrinha e maté. Matou um cego na escada e um arexado na linha. Ele matou o pai, matou mãe, matou patrinha e maté. Matou um cego na escada e um arexado na linha.